Um policial civil de 47 anos foi condenado a mais de 33 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável e de exploração sexual contra a própria enteada. Conforme a sentença, o homem teria ameaçado a vítima e oferecido dinheiro e um celular em troca de relações sexuais. Apesar disso, ele conseguiu o direito de recorrer em liberdade e continua trabalhando. Como agente, ele tem um salário bruto de cerca de R$ 16 mil mensais e líquido de pouco mais de R$ 3 mil. O julgamento ocorreu na terça-feira, realizado pela Segunda Vara de Augustinópolis. Conforme o processo, os abusos sexuais começaram em 2011 e seguiram até abril de 2017, quando o réu estava casado com a mãe da vítima menor de 14 anos. Na separação, ele procurou a adolescente após descobrir mensagens íntimas dela para um namorado. Para não contar para a mãe da vítima, a chantageou caso ela não saísse com ele. Eles marcaram três encontros em motéis e o policial ainda ofereceu dinheiro e um celular em troca. Sobre a condenação do servidor, que é concursado desde 2009, a Secretaria da Segurança Pública informou que há uma sindicância em andamento na Corregedoria Geral da Segurança Pública, no enfoque disciplinar, para apurar os fatos que levaram à condenação. O processo que levou à denúncia do crime de estupro de vulnerável e exploração sexual teve origem através da investigação da delegacia competente e, conforme a conclusão, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário. Como houve a identificação de provas no decorrer da apuração do caso, a Justiça deferiu o compartilhamento com a Corregedoria Geral. Dessa forma, a sentença, assinada pelo juiz Alain I. de Ribeiro da Silva, será anexada à sindicância, segundo a SSP. O próximo passo será a instauração de um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta. A SSP ressaltou ainda que as medidas legais serão aplicadas após a conclusão das investigações, tanto na esfera judicial quanto na administrativa.